Bom dia youtubers, estou aqui para fazer o review da faca Platinum da Invictus Eu não costumo comprar produtos nacionais, facas Comprei uma do bicho do mato que está aguardando chegar E depois eu pretendo adquirir uma da Fasme O que são conceituados já Essa faca se chama Platinum Ela possui 3.2mm de espessura Ela vem com esse paracord verde Aqui no final um leniard Eu achei ela um design bem bonito Tem aqui essa Para colocar o dedo, esse encaixe Que dá uma empunhadura até de combate para ela também E eu gostei bastante Uma das novidades dessa faca É a bainha Em Kydex Que a Invictus investiu nisso daí E está aqui personalizado a Invictus Ela encaixa legal Tem uma boa Um bom encaixe Muito Nem ficou muito apertado Nem frouxo Uma boa retenção Gostei bastante dessa faca Críticas Aço inox 420 É um aço frágil Para esse produto aqui Deveria ser um aço carbono Um aço mola O que não impede Que você peça para confeccionar um Só que vai sair muito caro Ela veio com uma afiação bem legal Só que como eu estou usando Só uma das mãos para filmar Então Eu vou ver se eu consigo fazer Aqui a parte da afiação Deixa eu mostrar Aqui a parte da afiação A afiação veio boa Mas pode melhorar bastante Então é isso Essa é a faca E Essa daqui é a bainha dela Espero que vocês tenham gostado Valeu